E aí galera, Monster Concurso, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa terceira aula de Direito Constitucional Bater muito pesado aí, a terceira aula de Direito Constitucional, seguindo aquela série de vídeo-aulas Agradeço a todos vocês que curtem minhas publicações aí, que participam do grupo Monster Concurso Que está na minha página do Facebook, depois eu vou mandar um abraço aí para todos vocês Manda seus recados aí no meu Facebook e depois eu vou mandar um abraço aí para vocês, beleza? Seguinte galera, vamos começar a nossa terceira aula rapidinho aqui, tranquilo? Para a gente postar na internet, vamos continuar, eu não vou encher muita linguiça não Pessoal, o seguinte, só para a gente localizar onde a gente está, a gente está aqui Constituição Federal, isso aqui é seu edital, Constituição Federal dos Direitos e Garantias Fundamentais Estamos aqui no capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos Essa é a parte maior do edital de vocês, na parte aqui de Constitucional Então galera, essa parte vai demandar mais aulas, ou seja, vai ser mais aulas para a gente gravar Agora outras partes vai ser bem tranquilo, quando a gente chega aqui, nacionalidade, organização do Estado Apenas uma aula ou duas aí a gente já mata, beleza? Organização Política Administrativa, são coisas menores O grossão mesmo na parte Constitucional é essa parte que a gente está trabalhando aqui Que é dos direitos e deveres individuais e coletivos Galera, só mais um ressalvinho aqui, o seguinte Vem aqui para mim rapidinho, ó Seguinte, às vezes eu confundo aí na hora de falar É um inciso e eu falo artigo Mas galera, ó, vai de frescura aí, beleza? Se eu confundir às vezes um inciso com um artigo, você fica tranquilo Só para a galera ficar ligada, ó Artigo quando cai, cai assim, ó Artigo quando... Artigo, você vai identificar ele da seguinte forma Geralmente ele já vem escrito assim, ó Artigo e vem Artigo quinto E o inciso, o que é o inciso da visão? São os números romanos, beleza? Um, dois, três, dois e três e tal, e assim vai E o que é um parágrafo? Davi parágrafo, é um S assim Depois tem um trem aqui assim, não sei fazer aquilo E aí vem o primeiro, parágrafo segundo E aí vai para fora Vai aí em diante, beleza? Então às vezes eu falo assim Ah, esse artigo aqui cai Mas me referindo a um inciso, galera Ela não viaja com isso aí não, beleza? Porque às vezes eu estou muito cansado E acabo confundindo Beleza? Então vamos dar prosseguimento aí na nossa aula A aula de número três, ó Dos direitos e deveres individuais e coletivos Tranquilo? Continuar lá A aula um e aula dois Que já está postado aí no YouTube Vamos lá, ó É garantido o direito à propriedade Galera, você tem que saber aqui, ó Tem que saber que é garantido, beleza? Artigo já é autoexplicativo O que está falando? Que você pode ter sua propriedade Que você pode ter seu carro Pode ter sua casa Pode ter sua moto Pode ter os seus bens Ou seja, a sua propriedade Tranquilo? Beleza É... A propriedade Atenderá a sua função social Eu não vou ficar viajando Explicando isso aqui pra vocês não Beleza? Vou ficar viajando Viajando aqui Explicando esse inciso aqui pra vocês não É só vocês decorarem aí E pronto Então é garantido o direito à propriedade É... A propriedade Atenderá as suas funções sociais Tranquilo? Vamos aqui agora, ó Galera, ó Artigo importante também Esse artigo Gosta de cair na prova Esse artigo não Esse inciso Tá vendo, galera? Eu confundo muito inciso com artigo aqui Mas é... Porque é tanto que costumo falar artigo A gente acaba esquecendo É um vício, né? Vamos lá, ó Então esse inciso aqui, galera Esses dois incisos aqui Eles gostam muito de cobrar em prova Então você fica bastante atento Nesses dois incisos Então vamos lá pra eles Vamos, ó A lei estabelecerá o procedimento Para desapropriação Por necessidade Vai marcando, ó Desapropriação por necessidade Beleza? Ou utilidade pública Por interesse social Mediante justa e prévia indenização Em dinheiro Ressalvados os casos previstos nessa Constituição Beleza, ó No primeiro momento O que essa lei tá falando? Essa lei tá falando o seguinte, ó É o seguinte, ó Nos casos aí Desapropriação por necessidade Utilidade pública Ou interesse social Você vai ganhar o quê? Uma justa e prévia indenização Em dinheiro O que é desapropriação por necessidade Utilidade pública Ou interesse social? Vamos lá, deixa eu explicar aqui pra vocês Utilidade pública, galera É o seguinte Utilidade pública Por exemplo, faz de conta que você tem uma casa Tem uma casa E naquela casa ali A prefeitura ali Quer construir uma Uma estrada Quer construir uma rua É, porque ela tem que tá tudo na lei E tal Especificação direitinho Se A prefeitura Ela pode pegar a sua casa Ela pode quebrar a sua casa Pra fazer a rua Beleza? Claro, tem que tá tudo dentro da lei Tem todo um esqueminha pra isso aí E aí Ela, o que que ela vai fazer? Ela tá usando isso aí pra o quê? Pra utilidade pública Ou seja, vai criar uma rua aí Pra todo mundo usufruir aí Porque Ah, a outra rua ali Tá Condicionado Tá passando muito carro Então é o seguinte Ó Ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer Um prévio Tem que fazer mediante Prévia e justa indenização Ou seja O que que é prévio e justa indenização? Tem que pagar Justa O que que é justa indenização? Tem que pagar o valor Que vale a minha casa Se minha casa vale 100 mil Tem que me pagar o quê? Meu 100 mil E prévia É ou seja É Vai me pagar antes Vai me pagar antes De eu dar a minha casa Pro cara Chegar lá e quebrar Claro né galera Pra mim também Conseguir arrumar outra casa Pra mim morar Que eu não vou ficar desabrigado Então utilidade pública É aquilo Aquele instrumento Que o estado usa Né A administração pública Usa aí Né Pra criar alguma rua Algum mecanismo desse tipo aí Beleza? Então lá ó Desapropriação por necessidade Utilidade pública Ou interesse social Mediante justa e prévia indenização É salvado o caso nessa constituição Vamos aqui pro inciso seguinte Que aí eu vou explicar depois com mais calma Quando a gente ler os dois No caso de iminente perigo público Beleza? Iminente perigo público Perigo público Autoridade competente Poderá usar Poderá usar De propriedade particular Lá assegurando o proprietário Indenização Indenização Uterior Indenização do útero Não é isso pessoal Nada a ver Não viaja não Se houver Dano Beleza? E aí você lê os dois artigos Vai embora feliz Vai fazer sua prova Tá? Ou não Que eu tô sabendo Que eu mato de copo Seguinte ó galera Tem uma diferença Entre Utilidade pública E iminente perigo público O que que é iminente perigo público? Iminente perigo público Cara É o seguinte Sua casa tá numa Sua casa tá Tipo assim Pode contar que sua casa tá num Num barranco aí Sua casa tá num barranco E sua casa tá Sua casa tá quase Tá muita chuva e tal Sua casa tá perigosa Sua casa cair aí Né? Sua casa aí pode cair E derrubar o que? Outras casas que estão embaixo Sua casa vai cair Vai arrastar um carro de casa aí E aí o que que o Estado vai fazer? Vai fazer o seguinte ó Dá viu o seguinte Ó Você tem que sair da sua casa Porque nós vamos ter que utilizar a sua casa Pra gente fazer umas medidas de segurança aqui Né? Fazer isso e isso Tá mais Fazer um procedimento aqui Você vai ter que sair da sua casa E A gente vai arrumar um lugar pra você Vai ter que desapropriar O Estado tem que me pagar a indenização? Em regra não Beleza? Nesse caso não Por que não? Porque não houve dano O Estado só vai me pagar a indenização Se ele É Quando tiver um iminente perigo público E ele Usar a minha casa E logo após isso Minha casa Tiver algum dano E aí ele vai me pagar Indenização Mas a indenização vai ser ulterior Ou seja Após Vai ser depois Se houver dano Depois Eu dei minha casa E depois Tem algum dano Ele vai me pagar Agora utilidade pública é diferente Como é que é a utilidade pública? Utilidade pública Ele vai pagar antes Mediante o que? Antes Vai ser uma Uma indenização justa E prévia Você vai me pagar antes Vai ser um valor justo Do que deveria ter Que deveria me pagar Outro exemplo bem bacana É o seguinte Ó Vai de conta que você tem sua casa Pra gente melhorar Melhorar a situação Pra melhorar a situação Você tem a sua casa E Vou fazer um desenho Aqui Pra gente Ser mais didático Beleza? Vou tentar explicar melhor Isso aqui Pra vocês Tal Aqui você tem sua casinha Bem bonitinha Tal Aqui é a sua casa E dentro do fundo De sua casa Aqui é o fundo De sua casa Dentro do fundo De sua casa Você tem outra casinha Pequenininha Beleza? Você tem sua casa pequena E sua casa pequena Lá começa o que? Pegar fogo Sua casa pequena Você é bizonho demais Você vai fazer miojo Que botou fogo na casa Sua casa aqui Tá pegando fogo Beleza? E aí o corpo de bombeiro Vai lá Vai o corpo de bombeiro Lá apagar o fogo Tranquilo E aí o fogo Começa a se espalhar O fogo começa a vir Começa a vir Chegar perto da sua casa Causando o risco De queimar a sua casa também E aí O bombeiro vai fazer o seguinte Ó Seguinte pessoal Vocês vão ter que sair da casa Porque ela tem um iminente Perigo público Ou seja Você tá pegando fogo Na casa do fundo Correndo risco aí Da sua casa também pegar fogo Então todo mundo aí Por favor Vai ter que sair Beleza? E aí Você sai tranquilamente E agora eu te pergunto É O estado Vai ter que me pagar Indenização? Não Beleza? Por enquanto não O estado não vai te pagar Indenização Por quê? Não houve dano nenhum Na minha casa ainda Beleza? É essa casa aqui Que a gente tá analisando Ó É essa casa aqui E eu fui bizonho Botei fogo nessa casa E ele tá pedindo pra mim Sair dessa casa aqui Por quê? Em risco de minha casa Pegar fogo Beleza? Então essa casa aqui A gente vai sair dela Em risco de pegar fogo Só que os bombeiros Aí utilizam a minha casa Os bombeiros vão utilizar A minha casa E eles vão ter que passar Bombeiros Dentro da minha casa E já posso passar Essa bombeira Essa mangueira Bombeira Onde é que eu tirei isso? Essa mangueira Dentro da minha casa Posso passar essa mangueira Dentro da minha casa O que que acontece? Vai lá E derruba algum objeto lá Destrói toda a minha casa Com essa mangueira lá Destruiu a minha casa Usou a minha casa Né? Me desapropriou Por... Tava tendo um perigo público E aí eles causaram Algum dano lá a mim Então o que que vai acontecer? Aí vai nesse caso o que? Vai ter que me pagar A indenização Beleza? Por que? Foi um erro deles lá E eles quebraram a minha casa Isso que é uma questão de prova Foi uma historinha desse tipo aí Parecido com essa aí Tinha uma casa E no fundo Tinha outra casa E a casa do fundo Pegou fogo E os bombeiros pediam Pro morador Da casa 1 Que é essa casa aqui Da casa 1 e casa 2 Né? Pediu para a casa 1 Sair fora É... Pra sair fora Porque tá correndo risco De a casa 1 também pegar fogo E aí saiu E ia levar a mangueira Teve que passar a mangueira Por dentro da casa Dessa pessoa E... E ao passar essa mangueira Acabou quebrando Alguns objetos Móveis Ou alguma coisa desse tipo E aí perguntou a questão Se o estado vai pagar Alguma indenização Se tem alguma obrigação De pagar a indenização Tem sim E como é que é essa indenização? Essa indenização vai ser Não... Vai ser indenização aí Ulterior Beleza? Ulterior Ou seja Vai ser após aí Usar minha casa Não vai ser antes não E agora Minha casa tá na ribanceira Não Aí não Eu tô aqui Faz de conta que minha casa tá aqui Minha casinha bem bonitinha O estado quer criar uma rua aqui Ou seja Quer fazer Utilizar da minha casa Ou então Utiliza minha casa Pra fazer uma prefeitura Alguma coisa desse tipo Não sei Alguma coisa desse tipo E aqui tem que me pagar o que? Indenização Justa e prévia O negócio é só você decorar Decorou Não vai ter nenhum segredo Beleza? Tentei explicar pra vocês aqui Espero que vocês tenham entendido Leia estabelecerá o procedimento Para desapropriação por necessidade Utilidade pública Ou interesse social Qual o macete que eu vou dar pra vocês aqui Toda vez que você vê Alguma coisa social Utilidade pública Interesse social Você tá Preservando aqui Tá utilizando ali Mas ali pra um fim O que? Pra coletivo Desapropriação por necessidade Utilidade pública Interesse social De todos nós Justa e prévia indenização Em dinheiro Agora Quando for um perigo É perigo É perigo Você vai lembrar o que? Perigo você lembra no útero Beleza? Pra você gravar isso aí Ó Aonde a mulher tem perigo De ter câncer? A mulher tem perigo De ter câncer Aonde? No útero Beleza? Então como é que você vai decorar Isso aqui? Isso aqui eu decorava assim Galera Eu decoro assim até hoje Eu tento levar essas coisas Pra vida de hoje Que aí Mas nunca eu esqueci Esse negócio aí Ó Então ó O perigo Aonde a mulher tem um perigo? Ó Quando for o perigo Vai ser aonde? No útero Beleza? Nem sei se escreve assim Mas tá valendo Útero O que que é útero? Né? Por que útero? Porque ulterior Então o dano vai ser o que? Ulterior Beleza? Tranquilo? Ulterior Vocês vão gravar isso aí E ser feliz na sua prova Então ó No caso de iminente Perigo por autoridade competente Poderá usar a propriedade particular Perigo público útero Perigo público Indenização útero Ou seja Indenização ulterior Se houver dano Ou seja Também tem que lembrar o seguinte Ó Se houver dano Se houver dano Se não tiver dano Não vai pagar Se houver dano Vai ter que pagar Tranquilo? Beleza? Então Vamos continuar Então deixei aqui Atenção Seus visões Há uma diferença De desapropriação Por necessidade E iminente Perigo público Então fique esperto Desapropriação Por necessidade Ou utilidade Pública Ou por interesse Social É mediante Mediante Previa indenização Iminente perigo público A mulher só tem perigo No útero A mulher só tem perigo No útero Se houver dano Se houver dano No útero Né? Então beleza Vai pagar a indenização Ó Então Perigo A mulher só tem no útero Né? Perigo Iminente perigo No útero Se houver dano Beleza? Iminente perigo No útero Se houver dano E é assim que você vai Gravar pro dia da sua prova E vai ser feliz Ah Davi Que trem mais besta Ah galera Mas tá valendo Se você conseguir decorar assim Vai assim Se você não conseguir Traça de outra forma aí Vamos continuar Ó A pequena propriedade rural É Assim definida em lei Desde que trabalhada Pela família Não será Objeto De penhora Para pagamento De déficit Decorrente De sua atividade produtiva Se fosse lei De metas Qual é o macete Desse artigo aqui O macete é você gravar Não O examinador Você vai fazer assim Pra pegar você Você vai apagar aqui Um não Apagou não A pequena propriedade rural Sem definida em lei Desde que trabalhar Pra família Será objeto de penhora Nada a ver Beleza Não será objeto De penhora O que você tem que lembrar também Que a pequena propriedade rural Falou de média Falou alguma coisa De média Propriedade rural Não Falou de grande Propriedade rural Não É pequena Não vai ser objeto De penhora Para pagamento De dívida Penhora É um ato Que o oficial de justiça faz Vai penhorar O bem Para que se faça Para que se transforme Aquele bem Em dinheiro Beleza Mas aí não viaja não Só você gravar isso A pequena propriedade rural Não será objeto de penhora A pequena propriedade rural Não vai ser objeto de penhora Mas tem que lembrar também Que tem que ser Para o Pequeno pagamento Tipo assim Tem que ser para Decorrente A sua atividade produtiva Beleza Ou seja Aquela propriedade Ele utiliza Para tirar Os seus frutos Os seus rendimentos Se ele utiliza Aquela propriedade Para os seus frutos Os seus rendimentos Não será objeto De penhora Os autores Pertencem O direito Exclusivo De utilização Publicação Ou reprodução Das suas obras Transmissíveis Aos herdeiros Marca aí para mim Transmissíveis Aos herdeiros E Pelo tempo Que a lei fixar Que tempo é esse Eu não sei É 20 dias É 30 dias É 40 dias Eu não sei Que tempo é esse Eu não sei Tranquilo Belezinha Passar aqui então Você acha que está falando Antes que você explicar Está falando o seguinte Os autores O cara que escreve O cara que Que tem uma música Ou alguma coisa Que faz Cria alguma coisa Uma música Um invento Engenhoca Alguma coisa Ele tem um direito Exclusivo A utilização Ele vai utilizar Aquilo É o direito É só dele De utilizar Publicar Ou reprodução De suas obras Depois que ele morrer Vai ser o que Transmissível Aos herdeiros Ou seja Aos filhos Ao tia A avó A bisavó Não sei quem Pelo tempo Que a lei fixar A lei vai fixar O tempo aí Que vai ser Transmissível Que vai ser Exclusivo Dessa família Que ficou com isso aí Tranquilo Vamos passar em diante Então Nos termos da lei São segurados Nos termos da lei A proteção As participações Individuais Ou seja Participações Individuais Em obras Coletivas Então marca aí Participações Individuais Em obras Coletivas E a Reprodução Reprodução Da imagem Voz humanas Inclusive Nas atividades Desportivas Aonde vai tentar Pegar você Nesse artigo Aqui Inclusive Nas atividades Desportivas Galera Você está percebendo Que eu estou mais rápido Nessa aula O que é mais importante Aqui é o que? Você tem que lembrar O seguinte Que perigo É só no útero Se houver dano Perigo É só no útero Se houver dano Perigo É só no útero Se houver dano Esse que é o artigo Mais importante Que é aquele lá Que a gente já viu Artigo não Inciso Perdão Agora eu estou Trocando as bolas Então é esse aqui Que é mais importante Esses outros aqui Eu estou passando Mais rápido Eu estou falando Com vocês Aonde eles podem Tentar pegar você Quer não Será objeto de penhora Que é transmitido Aos herdeiros Pelo tempo que fixar E aí você só lê Você vai ler Para você ter uma noção Direito a fiscalização Direito a fiscalização Do aproveitamento Econômico das obras Que criarem Ou que participarem Os criadores Em termos respectivos De alimentações associativas Estadual Tranquilo A lei assegurará Os autores Inventos industriais Privilégios temporários Para sua utilização Fala algum tempo aí galera Não Fala o que Privilégios temporários Para sua utilização Que tempo é esse Eu não sei Mesmo como proteção As criações industriais E tal 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 Coisa e tal E coisa e tal Beleza Qual é o segredo aqui Aqui é você ler galera Tem coisas que O que eu puder fazer Eu faço Mas tem coisas Que dependem de você Qual é o mais importante aqui Como eu falei Como eu falei O mais importante aqui Essa parte Dominante perigo público E a questão Desapropriação por necessidade Utilidade pública Ou interesse social O negócio é só decorar Não vamos ficar Filosofando em cima De questão não Vem aqui para mim Passar aqui Vamos lá Não vamos ficar Filosofando em cima De questão não O que você vai fazer Iminente perigo público Útero Se houver dano Iminente perigo público Vai ser aonde? No útero Se houver dano Por que útero? Porque vai ser Indenização Uterior Ou seja Depois Beleza? Então vai lembrar de útero Beleza? Então a indenização Útero Se houver dano Perdão Trocar as bolas Iminente perigo público Perigo Se houver de perigo Vai lembrar o que? A mulher vai ter perigo aonde? No útero No útero Se houver dano Utilidade público Interesse social É por necessidade Vai ser a indenização Previa e justa Tranquilo? E é isso que você Tem que gravar Que vai ser o suficiente Essa parte aqui É mais importante É isso aí Que vai tentar confundir vocês Tem um esqueminha aqui Para vocês gravarem Então vamos lá então Vamos treinar então Chegou a hora de gabaritar Que essa é a hora aqui Que você vai provar Que você realmente é bom Você percebeu que todas as questões nossas Elas tem todos os artigos Que a gente trabalhou Trabalha todos os artigos Essas questões Vai chegar um momento Que você não vai ficar estudando Não vai precisar estudar mais Por lei Aquela lei Que você vai fazer Você vai estudar A lei só pelas questões Que vai ser suficiente Para você acertar Qualquer questão Na sua prova Claro que você tem que Acertar conscientemente Sabendo porque a questão Está errada Porque a questão está certa E assim vai Então você vai pausar o vídeo Você vai fazer essas questões Para você ter acesso a esse material Você vai ter que participar Do grupo Monster E aí vai Vamos lá No que refere a direitos Garantias fundamentais Previsto na Constituição de 88 É incorreto afirmar Quer saber a questão é incorreta É garantido o direito A propriedade Correto Então não é essa questão Quer saber a questão é incorreta Então a letra A Não é a questão correta A propriedade Atenderá a sua função social Corretíssimo também Então não é o que nós queremos Vamos ver a C A pequena propriedade rural Assim definida em MEI Desde que trabalhada pela família Será objeto de penhora Para o pagamento de débitos Decorrente da sua atividade Prodivido atual Olha galera Vamos parar Pelo amor de Deus Você viu Se você passar direto Você torra o bazé Está errada a questão Por quê? Não será objeto de penhora A justiça não pode penhorar A pequena propriedade rural Assim trabalhada para a família Beleza? Então beleza Então Aos autores pertence O direito exclusivo A utilização, publicação Reprodução De suas obras Transmissíveis aos herdeiros Pelo tempo que a lei fixar Questão também incorreta Então o gabarito nosso aqui A letra C É o gabarito da questão aí Que é a questão incorreta Beleza? Então vamos para o número 2 Considera a disposição Constitucional Acerca dos direitos Garantias fundamentais Considera as afirmações Abaixo Abaixo A lei assegurará O procedimento Para desapropriação Por necessidade Ou utilidade pública Ou interesse social Beleza? Galera Chegou lá Se você lembrar De perigo público Perigo É no útero Se você lembrar Que o perigo É no útero Isso vai ter dano Peraí Perigo Se você lembrar Que o perigo É no útero Beleza? Você já martaria Essa questão aí Perigo Iminente perigo É no útero É ulterior Indenização ulterior Se houver dano Então no útero Se houver dano No útero Se houver dano Galera Para você decorar Estou usando a forma simples Para você decorar Beleza? Se eu falar Um negócio de útero Para você Fica mais fácil Perigo no útero Perigo no útero Você vai marcar a questão Agora se você Lesse isso aqui sozinho Você ia passar reto Nem ia perceber Essa diferença Então vamos lá Então falou aqui De necessidade Utilidade pública Interesse social Asegura propriedade Indenização ulterior Ulterior Aí você ficou com duas Você falou assim Perigo É no útero Perigo é no útero Tem uma coisa de perigo aí Desapropriação Por necessidade Utilidade pública Interesse social Não Não tem nada de perigo aí Se não tem nada de perigo Galera A questão está o que? Está errada Então não é isso que nós queremos não No caso de eminente perigo público Opa Perigo apareceu aqui Perigo apareceu aqui Então não tem nada de perigo Então não tem nada de perigo Útero Beleza? Se houver dano A utilidade A autoridade competente Poderá usar a propriedade particular Mediante justo e pré-vindemização em dinheiro Cadê galera? Você viu o útero aí? E se houver dano? Não A gente não viu essas duas palavras Que são as palavras-chave Então a questão está o que? Errada também Vamos marcar? Vamos E são asseguradas São assegurados A proteção das participações individuais Em obras coletivas E a reprodução da imagem Da voz Inclusive nas atividades desportivas Questão corretíssima Galera Você fica esperto Porque a galera acha que Inclusive nas atividades desportivas Está errada E está corretíssima É texto de lei Tranquilo? São assegurados Também lá embaixo São assegurados Direito à fiscalização E do aproveitamento econômico Das obras que criarem Ou de que participarem Os criadores Os intérpretes E as respectivas Repentações sindicais Associativas Questão também Correta Então o correto aqui É a 3 e a 4 Tem essa resposta aqui Então aqui não está Na ativeira D Na D 3 e 4 É o gabarito nosso aí Para a gente ser feliz Colocar 5 pila no bolso Pistola na cintura Comprar um carro Comprar uma casa Ajudar a minha família E ser muito feliz Galera Rapidinho hoje A aula bem tranquila Para a gente matar Rapidamente Qual é o macete Lembrar que perigo É no útero Se houver dano Perigo no útero Se houver dano E o outro lá Ah, você vê alguma Coitividade pública Interesse social Beleza? Você vai lembrar o que? Que é prévia e justa Indenização Esse que é o macete aí Para o dia da sua prova Galera, ó Esse material aí Você vai encontrar No grupo Monster Concurso Na aba arquivos Beleza? Então, ó Curta aí Se você gostou Se está ajudando você Você curta e comente aí Me adiciona no Facebook E tudo de bom para você E até a próxima E aí E aí